Esse aí é meu mano DJ novato, prepara o capacete E aí DJ Joe, esporte Eu sou mágico Hoje ela se envolve, porque nós é mídia Hoje ela se envolve, porque nós é mídia Influencer digital, só da partista Influencer digital, só da partista Influencer digital, só da partista Querida, cheguei, ah, ah, cheguei 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 Esse aí é o meu mano DJ Novato, prepara o capacete É DJ Joe, esporte Eu sou mágico Hoje ela se envolve, porque nós é mídia Hoje ela se envolve, porque nós é mídia Influencer digital, só da partista Influencer digital, só da partista Influencer digital, só da partista Querida, cheguei, ah, ah, cheguei Querida, sei gay, ah, ah, sei gay Querida, sei gay, ah, ah, sei gay Querida, sei gay, ah, ah, sei gay